Olá, tudo bem? Sou Rosélia Conqueras, instrutora de mergulho da Escola Bora Mergulhar aqui em São Paulo, Brasil. Hoje a gente vai falar com vocês sobre um dos equipamentos de mergulho mais importantes do mergulho, um dos. Então vamos lá, a gente vai falar sobre regulador de mergulho, ok? Olha só, o que é esse equipamento, né? Por que a gente usa isso daqui? Aqui, quem nunca mergulhou, já deve ter visto que os mergulhadores usam umas mangueiras e tal. Quem mergulha, vai poder relembrar algumas funções aí do regulador. Então vamos lá, olha só, também chamada de octopos, né? Por razões óbvias, né? Vários braços aqui, várias mangueiras. E eu vou dar nome aos bois aqui. Então assim, essa primeira peça, essa peça de metal, o nome dela é Primeiro Estágio, que é para onde o ar passa primeiro, ok? Esse equipamento aqui, ele vai preso no cilindro de ar, tá? Então essa peça vai presa na torneira do cilindro de ar. De que forma? Olha só. A gente abre aqui, aqui a gente tem um chapéuzinho de bruxa. Esse chapéuzinho aqui, ó, é igualzinho mesmo o chapéu de bruxa, né? Ele serve para proteger a entrada aqui do regulador. Quando o regulador está fora do cilindro, para não entrar nem sujeira e nem água, para não estragar o regulador. Então tira, prende isso daqui no cilindro, ok? Fecha. E quando a gente abre o cilindro, imediatamente, aquele ar comprimido, ele vai, ele vem para cá e é distribuído nas mangueiras. Nesse momento a gente tem aqui, essa mangueira, ela estará presa no colete equilibrador. Tem o colete, o mergulhador usa com o cilindro nas costas. Então o teu regulador estaria dessa forma aqui, certo? Presa no seu cilindro lá atrás. Essa mangueira aqui vai presa no colete, que é para poder colocar ar no colete. A outra mangueira que a gente tem aqui é essa daqui, é esse instrumento, que é o manômetro e o profundímetro, ok? É por aqui que eu sei se eu ainda tenho ar ou não no meu cilindro e é por aqui que eu sei a profundidade que eu estou. É uma das maneiras de saber. Existe também o computador de mergulho, mas é uma outra história para a gente falar disso, ok? Então esse instrumento aqui, ele é necessário e é obrigatório durante o seu mergulho. As outras mangueiras são essas duas aqui muito parecidas, né? Olha só. Uma é preta, outra é amarela. A preta, essa daqui é o segundo estágio, então a gente tem que ir atrás do primeiro estágio, que foi ligado na torneira, e a gente tem o segundo estágio por onde o ar passa. Nesse segundo estágio por onde você vai respirar, ok? Vai respirar por aqui. Por que o mergulhador faz bolha quando está embaixo da água? Porque conforme ele exala, a respiração dele sai por aqui, por essa peça aqui, tá? E aí faz bolha. Então ele respira, inspira e respira tudo por aqui, sempre pela boca. Caso um amigo dele que esteja mergulhando com ele precise de ar, ficou com pouco aro, né? Deu aquela vacilada, ficou sem ar, ele tem esse outro segundo estágio, que seria o segundo estágio reserva, para fornecer para o amigo dele, ok? Por isso também que essa mangueira aqui, ela é um pouco mais longa, que é para o amigo poder usar. Uma vez que ele forneceu a mangueira para o amigo usar, termina seu mergulho. Nunca que esse instrumento, que esse equipamento vai dar defeito e segurar o seu ar. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Ele é feito para liberar o ar caso ele dê defeito. Que é o que a gente chama de free flow. Então ele vai ficar soltando bastante ar por aqui, porque o normal é, ele não solta ar, ele só vai te fornecer ar se você puxar o ar. Então, te deu ar. Te deu ar. Ok? Se ele começar a soltar sozinho, é porque ele deu defeito, mas ele não vai dar defeito te deixando sem ar. Pelo contrário, ele vai te dar muito ar. Aí, existem regras de segurança, exercícios que a gente faz para tratar essa situação. Mas, fica a dica. O regulador nunca vai te deixar sem ar. Quem vai te deixar sem ar, se deixar, é você mesmo, que não olhou o seu manômetro. Ok? É isso aí. Fica ligado. Curte o nosso canal. Se inscreve. E olha só. A gente vai ter muito mais vídeo falando de outros instrumentos e de outros equipamentos. Fica ligado, tá bom? Valeu! Até mais!